Olha, uma obra da Samara, empresa responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto em Arassatuba, gerou transtornos para os moradores do bairro Águas Claras, na zona norte da cidade. A entrada do bairro precisou ser interditada para que fosse feita a interligação de rede de água para atender a um empreendimento. Por isso, os moradores tiveram de desviar por uma rua de terra e ficaram atolados. Olha só as imagens que nossa equipe flagrou o momento em que este caminhão tenta passar e afunda. O ônibus escolar também ficou parado no trânsito. Foi necessária a ajuda deste trator para desatolar os veículos. Nós entramos em contato com a Samar, que informou que além do Águas Claras, outros quatro bairros da zona norte de Arassatuba devem ficar com o abastecimento de água comprometido até às oito horas da noite. A lista completa você pode conferir no portal SBT Interior.